Fala pessoal do meu canal, eu sou Jair Hoje eu estou fazendo um vídeo que eu não tá com o passeio porque a gente faz arte Bom, eu não sei se eu tá com o passeio Não faz tempo, mas acho que eu não tá com o passeio há uns quantos dias, uma semana quase É, e eu vou tentar ganhar hoje Já vou entrar aqui quando eu vou entrar na partida, eu vou dar uma volta Bom, como eu não faço tempo, que eu vou estar com o passeio de hoje Que é o lugar que eu gosto de sair, sabe? É Vamos lá, é E eu... E você vai no lugar de... nós estamos em missão Acho que eu vou apelhar uma coisa de gelatina de foto, acho que qual é a soyade Que eu vou contando do novo agora, vai e vai lá Esse cai aqui, quase cai aqui E aportou aqui, não é o que eu quero falar E esse que eu não tô gravando na tela É que eu preciso resolver uma problemia, assustado E essa problemia é que eu deixo pegar uma matéria Que o cara tá de mim, ó... eu não via Ah tá, que eu preciso tirar esses dois aqui no peito Zyper Ah tá, legal, botão, ó Meu Deus Que começo o texto O monte já pegamos mais... aqui que eu tenho que tomar um... Não, não Ah, tem, tem, tem Meu Deus Não fui aqui Boa Meu Deus do céu Não Não Meu Deus do céu Calma, vou ver Sou fofo Sou vandal também É, um vandalzinho, espafoco Não Não Nem Não Sim, não Isso Não tava do meu ladinho o bazei só pra falar que eu tô com o bairro mesmo pode até ser verdade bairro lá na partida vai embora mesmo eu não posso ficar lá só quando eu voltar na série da galera que eu aqui eu vou voltar com os dois pra gelar com que eu não vou voltar eu tenho que ir embora eu tenho que ir embora eu tenho que ir embora A CIDADE NO BRASIL